A polícia está a violentar o cidadão A polícia está a violentar o cidadão Está a violentar o cidadão neste momento, a polícia A polícia está a violentar o cidadão Está a violentar o cidadão, a polícia A polícia está a violentar o cidadão Esse senhor, esse senhor Da polícia está a violentar o cidadão A polícia está a violentar o cidadão A polícia está a violentar o cidadão Está a roubar o cidadão neste momento A polícia está a roubar A polícia está a roubar Esta é a polícia que nós temos É a polícia que nós temos Que está a violentar o cidadão Esta é a polícia que nós temos Veja a polícia que nós temos Veja a polícia que nós temos A polícia está a violentar Está aqui a polícia a violentar A polícia está a violentar o cidadão. Está a violentar o cidadão, a polícia. Peguem a polícia. Está a violentar o cidadão. Vejam, vejam a polícia. A violentar o cidadão. A polícia está a violentar o cidadão. Peguem a polícia. A polícia da República de Moçavique. É assim como eles se comportam. É assim como eles se comportam.